Aí galera, mais um projetinho pronto aí O Uno ficou forte pra caramba Grave interno Depois vou mostrar o projeto lá atrás Vou soltar aqui o grave Eu tenho que soltar, mas é pra você não mudar A Uno vindo Foi escandaloso, hein? Ó o portão, ó o portão E aí a galera agora pergunta, né? O que que tem aí? Selenio Chargley? Bravotes? É, fi, a caixinha do Juninho aqui é grave interno, grave externo Ó o projeto aí, ó O Eros de 800 Bateria de 100 2K5 O professor vai ter X62 Tem 400 Olha o tanto que esse Uno toca Aquela lá é o tempo inteiro, né? É 28, né? Ele acha que é 28 Essa é a Liga É Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL